O que está vivendo o Turco e o Atlético Mineiro é o fenômeno Jorge Jesus no Flamengo. Qualquer coisa que aconteça, ah, mas o time do Cuca fazia não sei o que, ah, mas o time do Cuca era melhor, o time do Cuca era não sei o que. E vai ser assim. E sejamos justos, o time do Mohamed joga muito menos que o time do Cuca. É um time que falha defensivamente, muito, é um time com muito menos pegada do que o time do Cuca. O jeito é parecido, mas a execução é muito pior. E eu acho que o Galo não vai querer menos do que brigar pelas primeiras posições do brasileiro, além dos outros torneios. Então acho sim que o Turco está um pouco ameaçado. Assim como a gente está falando que o Flamengo está fazendo uma reformulação com o carro andando, a mira está toda no Turco aí. E o Cuca já avisou que não volta agora para o Galo. Então precisa ganhar hoje, vai pegar um mandante muito fraco, que agora está sem técnico, que é o Ceará. Mas não acho que é um jogo fácil não, acho que é um jogo complicadinho. O Ceará é estreia técnico, o Marquinhos Santos. E domingo vamos cruzar os bigodes, Flamengo e Atlético. Exatamente. E depois na Copa do Brasil. Então ameaçado... Eu vou dizer uma coisa aqui, parece sacrilégio. O Atlético foi campeão, mas fez partidas muito ruins sobre a direção do Cuca. E eu acompanhei muito o Atlético. Vescia por um a zero, assim, na bacia das almas. Gol do Keno, sabe? O Hulk encontrava uma bola. O Hulk, que foi sentido e havido como bam, bam, bam. Cansei de ver o Hulk pisar na bola e cair com a bunda no chão. Você entendeu? Durante a gestão Cuca. Mas dava tudo certo. Encontrava um gol. O Sacha entrava no finalzinho, fazia o gol e tal. O Jair, que é um jogador muito bom. Não me inspira confiança ao Turco. Não me inspira. Eu não vejo o currículo dele para dirigir um time do tamanho do Atlético. Que se tornou o Atlético. Agora, tem uma coisa que a gente pode fazer, viu, Tironi, domingo? Trocar o time do Flamengo pelo do Atlético e o Atlético pelo do Flamengo. Trocar os jogadores. Vamos ver se dá certo. Trocar de camisa. Botar o Hulk no Flamengo, o Gabrigol no Atlético. Alguma coisa tem que mexer não é só nos técnicos, não. Tem que mexer no elenco. Tem que reformular o elenco em algumas posições.